Bom, esse tal inquérito das fake news é flagrantemente ilegal. Ele é repleto de vícios de origem, abuso de autoridade e violações à Constituição, às garantias fundamentais, ao devido processo legal e aos direitos humanos. Quem compactua, ou mesmo quem é conivente com esse inquérito, escancara publicamente o seu viés autoritário. Porque só alguém que coloca as suas preferências políticas acima do seu compromisso com os valores democráticos pode apoiar um ataque tão covarde à liberdade de expressão. Bom, como vítima rotineira de fake news, de injúrias e de difamações, eu tenho todo o interesse do mundo na investigação e na justa punição daqueles que usam de estrutura e verba pública para promover mentiras e desinformação. Mas, incitações à violência, ameaças a pessoas físicas e notícias fraudulentas foram ardilosamente colocadas na mesma prateleira de opiniões legítimas e críticas incisivas. O espectador da CNN já viu e reviu esse filme, inclusive ontem. Eu sou reiteradamente acusado de promover ataques, quando, na verdade, eu faço apenas críticas, críticas embasadas que refletem a minha percepção da realidade dentro dos limites legais da liberdade de expressão. Não à toa, eu nunca fui sequer processado por crime contra a honra. E se processado fosse, certamente seria absolvido. Eu tenho plena convicção disso. Mas, voltando ao STF, a gente não pode abrir mão do direito de afirmar, em alto e bom som, que o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. Porque isso não é um ataque à instituição, mas uma crítica à atuação dos seus membros, alguns dos quais, no entendimento de muitos, não atendem sequer ao critério técnico de possuírem o tal notável saber jurídico. E numa nota pessoal, para que fique bem claro, eu não defendo intervenção das Forças Armadas, o fechamento do STF ou qualquer outra pauta mais radicalizada. Eu defendo o impeachment de ministros que cometeram abuso de autoridade e crime de responsabilidade, a reforma do sistema de indicação para o STF e o estabelecimento de mandato de 10 anos para o exercício desse cargo. E vejamos se não há motivo para vergonha diante dessa citação que eu trago aqui para o espectador da CNN. Abre aspas. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso, por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão, é absolutamente inconstitucional. Bom, eu não poderia concordar mais. Contudo, por mais inacreditável que pareça, essa foi uma fala proferida no plenário do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse famigerado inquérito das fake news. Essa fala do ministro, além de escrancarar a sua incoerência, o seu casuísmo e a sua pessoalidade ao julgar matérias relacionadas à liberdade de expressão, ainda contém uma ironia do destino. O ministro foi o primeiro representante das elites a lacrar o fique em casa. E percebam que o fique em casa do STF é tão hipócrita quanto o fique em casa daqueles quarentenados de geladeira cheia. Então, de um lado, nós temos uma elite recebendo em dia, com a tal imunidade financeira ao vírus, impondo uma quarentena horizontal a pessoas saudáveis, que estão perdendo seus empregos, empobrecendo semana a semana, o famoso morre em casa. E aqui no caso do STF, a gente tem um tribunal que censura a imprensa, manda suspender contas de influenciadores na internet, ordena a busca e apreensão contra os seus críticos mais ferrenhos, só que de forma cínica, quando estão julgando processos que não os afetam pessoalmente, os ministros aí se transformam em verdadeiros defensores dissimulados da liberdade de expressão. Vou ler de novo aqui a frase para o espectador da CNN. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Ora, isso não vale também para os ministros? Haja hipocrisia. O tribunal, que deveria ser o guardião da Constituição, é tão arbitrário, mas tão arbitrário, que não assegura o respeito aos direitos humanos e às garantias fundamentais quando os alvos são seus adversários políticos. Pior, promove a sua perseguição judicial, incorrendo naquele autoritarismo que tanto critica nos outros. Mas a postura autoritária do Supremo, ela não se limita a palavras, cartazes e posts na internet. A ditadura do judiciário, ela se manifesta na prática e contra ela não há quem recorrer, já dizia Rui Barbosa. Porque o único controle democrático contra todos esses abusos de autoridade e crimes de responsabilidade dos ministros é o impeachment, que depende da anuência do Senado, cujos membros são julgados pelo próprio STF. Então percebam o mecanismo perverso, o ciclo vicioso, que incentiva as elites do judiciário e do legislativo a atuarem em conluio, se blindando mutuamente e garantindo contra o interesse público que ninguém vai julgar ninguém. É por isso que um ministro da STF pode mandar prender um cidadão em um voo comercial e nada acontece. E é por isso que um senador da República pode ter mais de 10 inquéritos penais mofando nos arquivos do STF sem julgamento. O finado Aldir Blanc, saudoso, falava em esperança equilibrista. Aqui nós estamos diante da impunidade equilibrista. Senadores réus e alguns ministros do STF andam numa corda bamba e eles só não caem porque têm ilegalidades igualmente distribuídas em ambos os lados. Então, feita essa introdução de caráter mais político, ao longo do debate eu pretendo explorar argumentos de natureza jurídica que fizeram, inclusive, a Procuradoria-Geral da República rechaçar e solicitar o arquivamento desse inquérito ilegal que desonra e envergonha, sim, a instituição do Supremo Tribunal Federal.